Legendas por TIAGO ANDERSON Music Oi, oi, oi 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 pessoal do que é o martinez para mais um video Bem pessoal, o aviazinho de hoje vou-vos trazer aqui mais um episod de minecraft Não é pessoal?! Bem bora lá então aqui a começar aqui com Minecraft Outro Episódio estamos aqui no UHC e hoje vamos aqui para a Arena Brawl. Brawl? É assim que se diz, Arena Brawl. Bem, bora lá então a Arena Brawl. Chega aqui. Ai 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 Vê se não vamos dar nenhuma Arena. Isto é muito fraco mesmo. Deixa a ver. Esqueçam Zé, isto é muito fraco. Está muito fraco mesmo. Não vale a pena mesmo. Então. É tudo lagado. Não vale a pena aqui Zé. Eu vou sair das Arenas que isto não vale a pena. Isto está meio complicado aqui a situação. Mas pronto. Vamos aqui para o outro. Qual é o outro joguito que a gente tem ali. É um anão. É um anãozito. É um anãozito. Vamos aqui ao um anãozito. Vamos aqui ao walls. Vê se também está alguma gente ou não. Era fixe estar aqui pessoal a jogar, não? Mas pronto. Bora lá. Ah, aqui já está algumas pessoas, ora lá. Start in 30 seconds. Para a frente, oh Zemanel. Ui, isto é que ela se não... Eu meto-me automático. Ah pá, Red, sou da Red agora. A gente está para ir a buscar, não é? Preciso mandar, rapá. Quatorze, oh jesus, quatorze minutos. Não estás-me a apanhar as cenas, oh Zé Batanete. Ei, o que é isto? Ei, aca ganda lags és. O que é isto? Ah, eu não consigo mexer aqui? WTF? O que é isto? Vai algum baú escondido? Não há baú? A partir da casa? Dá. Top. O que é que há aqui? Uma torre. É que leva. O que? Não há baú escondido? O que é isto? O que é que leva? Não há baú escondido. O que é que leva? O que leva? O que leva? Eu acho que sim, acho que já podia fazer uma enxadinha, mas é aqui, olha aqui uma crafting, lol, eu tive a fazer uma agora. Nice! É bem Martinez, é bem, oh, muito bom isto, não haja duvidas, bem, ora lá estão aqui, porque já morro pedra. Tchau! 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 Chegas aqui, é tudo teu, ok! Mas para fazer este buraco Mas para fazer esta merda O que é que está o ouro, o ferrinho é sempre bom Olha o gajo, o que é que estão a achar que eles a matem os baús e o canaço Oh, baús, vamos dar o gajo Caraca, esta cidade aqui, esta a gente vai bloquear Mais ferro Não Zé, qual é a tua? Chegas aqui, é tu teu? Estou em ferro Não Zé Não是 Obrigado. Obrigado. Aqui está fixo. 9 minutos. Ok. Temos que ir mais para baixo ainda. Acho que sim. 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 Vou tampar. Já tenho que ver. Mas... Isto não. Tenho que apanhar mais carvão. Carvão precisa só. Carvão é que é a minha mãe disto. Já tens cena em ouro? Então fica lá com a cena em ouro. A vontade, minha frente. Bem. Vou já aqui preparar isto. Tem que ter cuidado aqui. Também há uma mesa aí em cima. Estes gajos foda em tudo. É Zé. Tira mais esta ideia daqui. Quem é assim? Vocês assistem burros ou fazem-se? Estes gajos devem ser burros. Estes gajos... Estes gajos devem ser por trás de mim. Está daqui não. Estes gajos devem ser por trás de mim. Está ver onde estou? Estão para esconder eles. Que depois não virem aqui roubar. As Xenas. Um livro encantado. Ah bem, ah bem. Oh shit. Amigo, 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 amigo. Oh, 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 oh. Dê-me isso. Ah, é, 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 sim. Então toma lá. Ah, é, 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 é. Ah, é, 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 é. Ah, é. Fã, não está a viram este gajo meu? Equipa de merda que está aqui meu? Olha, eu vou me suicidar, queria que vocês se lixam todos. Boa equipa que eu tenho aqui. Muito boa esta equipa. Ok. Lose. I go to another team. If you don't say. Não vale a pena estas aqui chateado com este gajo meu. É que não vale a pena Matinas. Este gajo meu. Eu tenho trabalho. Vou pegar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... E vim.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. PIECE OF SHIT Então vou fudê-lo agora Olha só isso aqui O que é roubar? O que é roubar? O que é roubar o caralho seus mais velhos? Qual a ilhaçada é esta? Funx Vai roubar isso ai Funx Isto é para jogar em equipe, eles não entendem isto meu Sinceramente, estão a roubar não sei por aqui meu Isto é para jogar em equipe e estes gajos andam a roubar assim WTF meu Estes gajos são burros até dizer chega meu Gente burra é gente burra Gente burra é gente burra Gente burra é gente burra mesmo Não sabem jogar de outra maneira Ok 1 Iron Phoenix Isto é que encontrasse aqui Iron Isto é que era capacete Tem um equipar Isto é que era meu top Top dos tops Vou entrar aqui Olha E a fornalha está a ser um dropper Mais um Não Ah Não sei se este gajos são mesmo palhaços Andam as palhaçadas mesmo Nem sabem jogar nem o que caralho sei Vem para aqui roubar os colegas Os colegas de equipa meu É que eles vêm roubar os colegas de equipa WTF meu É isto é que vais ver-me parvo mas iá Fã Vou roubar os colegas de equipa meu Isto é alguma jeito Isto é alguma jeito Ah Ah Jesus Mas pronto Olha é assim Ficam satisfeitos de roubar os colegas de equipa Ihhhh generation Mas também provou em matines ne Esta foi a vir dizer isto Aqui outro esconder EsseNa A mal que venha por meio. Tenho fornalhos. Por favor Onix me mete aqui o fornalho. Deixa eu querer alguma coisa. A mal que venha. 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 Isto mesmo. Isto mesmo. Agora aqui. As calças. As calças. As calças é assim. As calcinhas. As calças. A ver que tenhas aqui. O ouro. Preciso de um capacete. Como é que era o helmet? O ouro na perra. Era assim né? Não. O ouro na perra. Preciso fazer uma espada. Preciso fazer merda de uma espada. Agora vai, mete aqui. Olha, 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 o que é isto? O que é isto? Ai, como que caralho, Zé? What the fuck, meu? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não sabe jogar em equipa? É o que é isto? Não sabe jogar em equipa? É assim. Não sabe jogar em equipa? Olha, bem feita. Esquece o mesmo burro. São mesmo burros. Mas pronto, olha. O que é isto? Não pode fazer nada, Zé? Isto é gente burra, é gente burra. Mas pronto. Ficar por aqui, pessoal. Próximo episodiozinho. Vamos aqui para... Quackcraft. Temos aqui o Quackcraft ainda. O Vampires e o Crazy Walls. Para se jogar. Estou por ver que para a próxima semana acaba então o Minecraft no canal. Mas pronto. Um gajo... As previsões às vezes saem furadas. Mas pronto. Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau.